Gente, hoje eu vou com sugestão pro canal, assim, que não dá nem pra dizer pra vocês que sugestão maravilhosa. Pra mim, gente, de primeira eu já aderei. E agora me fale, vocês são como eu? Em todo lugar da minha geladeira eu tenho um pegador. Gente, parece um carnaval. São pegadores de várias cores, mas eu resolvi aposentar o pegador. E olha só o que eu vim aderir agora. O pegador deu lugar ao gogó da garrafa pet. Gente, é incrível como faz toda a diferença e como é fácil de usar. Hiper fácil de fazer. Tomei o refrigerante, guardei a garrafa pet. Aí, em cima da garrafa, eu cortei o gogó dela. Olha só. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra guardar as coisas na minha geladeira, num soquinho, usando esse gogó de garrafa. Super higiênico, fácil de usar e bem baratinho, né? Sai por pouco, mais que nada. Aqui você pode estar usando de refrigerante, de água ou de qualquer vidro que contém a rosca. Gente, aí eu faço assim. Olha só. Aqui eu uso aquele saquinho de supermercado mesmo, olha. Aí aqui eu armazeno as frutas, que eu vou querer armazenar na geladeira. Pode ser fruta, pode ser verdura, legumes. E aí, olha só. Depois que eu coloquei no saquinho, eu pego a minha boca de garrafa, introduzo o saquinho dentro dela, deixo o saquinho todo igual, aí dou uma viradinha no saquinho e fecho. Gente, tem algo mais simples. Olha só. Gente, que legal. Eu fiquei maravilhada com essa sugestão do Romeu. Adorei. Gente, olha só que prático. E olha só como é fácil. Quando a gente for utilizar ou verduras ou frutas ou qualquer produto que tiver na nossa geladeira, ou em qualquer lugar, pode ser no armário, é só tirar o gogó, abrir o saquinho e utilizar aquilo que a gente for precisar. E aí, pessoal, vocês gostaram da sugestão que eu trouxe hoje para o canal? Se vocês já gostaram, deixa seu like, se inscreve e compartilha muito com pessoas que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. E agora uma palavra que está no Salmo 91, 2. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Essa é a palavra para a minha e para a sua vida hoje. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia.